A Saudade A Saudade Me apaixonei por você, não esqueço o seu momento A distância nos separa, não te vejo há muito tempo Oh, respeita o meu querer, não sei o seu pensamento Mas se você lhe quiser, vai te ver lhe dar olhar Que o ar vai ver o resto Mas se você lhe quiser, vai te ver lhe dar olhar Que o ar vai ver o resto Sei que sou muito pequeno perto deste momento Mas quem ama sonhar, voar é comer esse medo Olhar na pele cheirosa tem beleza cem por cento Vivo novo por teu beijo E na fuga do desejo E na fuga do desejo E na fuga do desejo O assunto foi uma nova Mas com uma cerveja Uma escolha E no resto Eu te vejo um dia nada E mais de velho e de nada Para o nosso casamento E no resto Beleza